Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo, e hoje estamos aqui na barragem de Jalim, na cidade do Ceará. E agora estamos aqui dia 18, sem inaugurado, né irmão? É, exatamente. Pelo menos tem que estar naquela marca branca ali, que tem o nome mínimo. É para inaugurar dia 18, hoje é dia 3, então vem 15, e hoje não vai chegar muita água daqui para lá. Podemos ver que ela está aqui na barragem de bar, que é o canal lá por cima. Vou mostrar aqui para vocês. Então pessoal, chegando dia 18, vai ter água demais aqui, porque, como podemos ver aqui, ainda vai subir ali, acho que uns 4 metros, né irmão? Por aí. É, de 4 a 4 e meio. É, de 4 a 4 e meio. Para chegar no nível, né? Água descer. É, que é para poder, ela chegar no nível para poder descer, para pegar o canal do cinturão das águas. Então o dia está bonito. Inclusive é época de, de seca nessa região aqui do Ceará, nessa época do ano. Podemos ver a vegetação está um pouco seca. E esse lago, que é a barragem aqui do Jati, vai beneficiar não só a população ribeirinha aqui da barragem, mas também vai beneficiar a população da cidade de Jati, da cidade de Brejo Santo, Missão Velha, Barbalha, Juazeiro, e todo esse pessoal que mora aqui, próximo ao lago, que é a barragem do Jati, bem como ao canal que é o cinturão das águas. A questão de metro cúbica ainda, eu não sei que eu não perguntei a, o pessoal que está por dentro dessa parte, mas que vai ser muita água, isso aí é fato. Vamos daqui a pouco mostrar a parte do canal que vai pegar ali o cinturão das águas, bem como as comportas que vão descer ali para o lado da cidade de Jati. Vou deixar vocês desfrutar um pouco aqui dessa paisagem, muito bonito. Já podemos ouvir o barulho da água aqui, né? Como eu falei a pouco instante, a água tem que estar ali pelo menos um minuto, até o dia 18. Hoje é 3 de agosto, então vai ter que vir bastante água para cá, para poder ser inaugurada aqui no próximo dia 18. Aqui é a comporta que pega o canal que vai descer para o cinturão das águas. Qual a profundidade aí que acabou, velho? A profundidade aí é na poxa de 50 metros do corão ali. É, né? Naquela parte lá do meio, né? A profundidade já está com uns 40 já. A profundidade aí do sábado que já ganhou. Beleza. E a previsão de inauguração do próximo dia 18. Valeu, um abraço, cabra. Bom serviço para vocês aí. Vamos virar um pouco. A última comporta, pessoal, é essa aqui, ó. Essa comporta aqui é que vai dar acesso da barragem de Jati. Direto para o cinturão das águas. É isso, pessoal. Se vocês gostaram do nosso vídeo aqui na barragem de Jati, deixe seu joinha, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.